Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal Diário do Trabalhador. Roberto Conceição aqui com vocês. Eu quero tratar com vocês sobre o PIS, sobre o pagamento do PIS, sobre tudo essa questão do pagamento em dobro. Vai ter pagamento em dobro e eu já tenho quem irá receber este pagamento em dobro. Não será para todos, mas fique comigo que eu irei te explicar sobre essa situação. E uma outra questão que eu não poderia deixar de passar em branco. A melhor notícia, a melhor notícia do ano para quem vai receber o PIS fazer. Para quem vai receber o abono, para quem vai receber o pagamento desse auxílio, dessa espécie de 14º salário. Eu tenho uma excelente notícia, uma ótima notícia. A notícia do ano é muito boa, é maravilhosa essa notícia. Você precisa ficar comigo neste vídeo, porque essa melhor notícia não serei eu que irei trazer essa melhor notícia. A notícia que vai ajudar milhões de brasileiros, quem vai trazer é o próprio presidente da Caixa Econômica Federal, o senhor Pedro Guimarães. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação para você. Quero te fazer um convite. Se você é novo por aqui, se você é nova por aqui, aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal. Aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no canal. Aqui, clique nele e se inscreva no canal, assim você não perde absolutamente nada relacionado a direitos dos trabalhadores, as principais mudanças. Basta você se inscrever aqui neste botão vermelho. Gente, antes de eu trazer essas duas informações, a boa notícia que o presidente da Caixa vai trazer e quem vai receber o pagamento em dobro, tem uma outra questão. A Caixa Econômica Federal liberou 3 anos de antecipação do saque aniversário. 3 anos. Então, para você que tem saldo do Fundo de Garantia, conta ativa e conta inativa, este é o momento de você antecipar 3 anos do seu Fundo de Garantia. Se você tem saldo lá a partir de R$500, basta você clicar no link, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. O primeiro link que estiver ali, você clica nele, o pessoal da Tuane, a equipe da Tuane, da Hipercredi, vai te ajudar a antecipar, não 3 anos, 7 anos do seu Fundo de Garantia do saque aniversário. É uma boa ajuda para a população, para o trabalhador, por que não, né? Em vez de você ficar em cheque especial, cartão de crédito, essas coisas, antecipe o seu Fundo de Garantia, mas com consciência, de 3 até 7 anos. Inclusive, se você pediu as contas, foi mandado embora por justa causa, seu Fundo de Garantia ficou preso, este é o momento, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. O WhatsApp, você fala direto com ele e em 24 horas, em muitos casos, menos de 24 horas, o valor está liberado. O link está aqui na descrição, tá bom? Gente, uma outra coisa agora. Eu quero que você assista isso comigo. Eu vou colocar aqui agora, a boa notícia que o Pedro Guimarães deu a melhor notícia do ano, segundo ele. Dá uma olhada. E aí? Você acredita nisso? Eu precisava trazer essa indignação aqui. Ele fala que há uma excelente notícia. Nós estamos com um ano de calendário atrasado, Pedro Guimarães. Por quê? Quem vai receber agora, gente, é do ano base de 2020. Está recebendo em 2022. E quem trabalhou em 2021, ano baixo de 2021, vai receber só em 2023. Ou seja, o pagamento está atrasado. O trabalhador vai ficar com um ano de pagamento atrasado, Pedro Guimarães. E você vem me dizer que é uma boa notícia, que está sendo antecipado. É lamentável isso, né? É lamentável isso. Dizer que isso é uma boa notícia, Pedro Guimarães. Nós queremos saber, vamos ficar de olho, como vai ficar esse ano atrasado. Por quê? Imagina você, se o ano base vai ser pago agora, é de 2020, vai ser pago em 2022. O ano base de 2021 vai ser pago em 2023. Então, o ano base de 2022 vai ser pago em 2024. O ano base de 2023 vai ser pago em 2025. Vai ficar sempre um ano atrasado. Isso vai cair no esquecimento, né? Daqui a pouco ninguém lembra mais. E aí a população... Essa é a impressão que eu tenho. Essa é a impressão que eu tenho. Vai ficar sempre em débito. Débito. Um ano. Roberto, mas não pode acontecer o pagamento em dobro? Seria o ideal para regularizar a situação. Né? Mas esse pagamento em dobro, já vou entrar nesse assunto. Esse pagamento em dobro, tá? Esse pagamento em dobro. Gente, o pessoal me perguntou muito sobre a questão da antecipação do Fundo de Garantia. O link está na descrição aqui, tá? O link está na descrição desse vídeo. Você antecipa sete anos. Clique aqui, você vai falar direto no WhatsApp com o pessoal. Quem trabalhou no ano básico de 2019 e não recebeu, porque o governo teve um erro ali no processamento, o empregador enviou a raiz atrasada. Ou seja, em 2019 você não recebeu, o ano básico de 2019 você não recebeu, por erro de processamento. O ano básico de 2019 você recebeu em 2020. Ok? Só que por algum motivo você não recebeu. Você preenche os requisitos. Quais são os requisitos? Você trabalhou pelo menos 30 dias em 2019. Você já tinha 5 anos inscrito no FIS em 2019. Você não recebeu mais que a média de dois salários mínimos em 2019. E o seu patrão informou a raiz corretamente. E aí você preencheu os requisitos em 2019. Só que aí, teve um erro no processamento e em 2020 você não recebeu. E o de 2020 agora, você iria receber em 2021, só o governo cancelou o calendário. Então você vai receber agora em 2022, o ano básico de 2020, que não foi pago em 2021, e o ano básico de 2019, por erro de processamento você não recebeu. São essas pessoas que podem receber o pagamento em dobro. Somente essas pessoas. Porque dentro do orçamento do governo não contempla o pagamento básico do ano básico de 2020 e o ano básico de 2021. No orçamento só contempla o ano básico de 2020 e mais esse grupo de pessoas que em 2020 não recebeu referente ao ano básico de 2019. Vocês estão entendendo, gente? Se você entendeu, deixe para mim aqui nos comentários a sua dúvida, o que você precisa saber e nós vamos continuar aqui esclarecendo vocês. Tá bom? Eu ainda vou soltar aqui o calendário oficial que o próprio Pedro Guimarães publicou. Lembrando também que a antecipação, a antecipação, o governo vai pagar em fevereiro e março. Só que quem mora na Bahia e em Minas Gerais, que foram prejudicados aí com as enchentes, vão receber de forma antecipada, todo mundo, no dia 18, né? Dia 18, dia 8, desculpa, dia 8 de fevereiro. Dia 18 é o pagamento do auxílio de prazer. No dia 8 de fevereiro, todos recebem os nascidos em janeiro, dia 8 de fevereiro, mais o pessoal das cidades de Minas e Bahia, que foram prejudicados por conta aí das enchentes, tá? Então, se você faz parte desse grupo, você vai receber antecipado. Se você faz parte do grupo de 2019, ano básico de 2019, que era para receber em 2020, por erro de processamento que você não recebeu, você vai receber o pagamento em duplo, em duplo cidade, ou em dobro. Lamentável, hein, Pedro Guimarães? Esse comentário era melhor não ter feito isso. Beijo no coração. O link para antecipar o fundo de garantia está aqui, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Antecipe, com sabedoria, paz, vida, saúde e prosperidade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.